Leitura do Segundo Livro dos Reis Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria, tinha levado o cativo a uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, Gá, se meu senhor se apresenta-se ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor, uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei Aaron, Avai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta, que dizia, Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse, É sou Deus, por ventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra. Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe, O porquê rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros, e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer, O vai, lava-te sete vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo, Gheu pensava que ele sairia para me receber e que, de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Fartar, não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe, É, Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou sete vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse, Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor Graças a Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor! Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga, Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levarão-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Hoje, eu quero começar nossa reflexão com uma pergunta. Quantas vezes nos encontramos diante de situações em que somos desafiados a ir além de nossas próprias expectativas? Quão dispostos estamos a sair de nossa zona de conforto e enfrentar o desconhecido? Essas são experiências comuns em nossa vida cotidiana, nas quais somos chamados a confiar em Deus e a acreditar que Ele pode nos surpreender de maneiras extraordinárias. Nossas passagens bíblicas de hoje nos apresentam dois relatos que nos convidam a refletir sobre a importância da fé, da humildade e do desapego em nossa jornada espiritual. Na primeira leitura, extraída do segundo livro dos reis, encontramos a história de Naamã, um comandante poderoso e respeitado, mas que sofria de uma doença incurável. Naamã ouviu falar de um profeta em Israel que poderia curá-lo, então ele se dirigiu ao rei de Israel em busca dessa cura. Aqui, podemos ver que Naamã é confrontado com uma situação inesperada. Ele espera ser tratado com honra e respeito pelo rei de Israel, mas, em vez disso, é enviado ao profeta Eliseu. Naamã fica indignado e relutante em seguir as instruções de Eliseu, que lhe pede para mergulhar sete vezes no rio Jordão para ser curado. Essa demanda aparentemente simples é um teste para a fé de Naamã. Ele esperava uma solução grandiosa e espetacular para a sua doença, mas, em vez disso, recebe uma instrução humilde e aparentemente insignificante. No entanto, Naamã decide confiar em Deus e obedecer as palavras de Eliseu. Ele mergulha no rio Jordão sete vezes e é completamente curado. Essa história nos lembra que a fé em Deus muitas vezes nos chama a agir de maneiras que não compreendemos totalmente. Pode ser difícil confiar em Deus quando Ele nos chama a fazer algo que parece ilógico ou insignificante. Mas é nessas situações que somos convidados a exercitar nossa fé e acreditar que Deus está agindo, mesmo quando não compreendemos totalmente Seus caminhos. Naamã, ao mergulhar sete vezes no rio Jordão, também nos ensina sobre a importância da humildade e do desapego. Ele teve que abandonar suas próprias expectativas e ideias preconcebidas para abraçar a vontade de Deus. Ele teve que deixar de lado seu orgulho e confiar humildemente nas instruções de Eliseu. E é através dessa humildade e desapego que Ele experimenta a cura e a transformação em sua vida. Essa história nos convida a refletir sobre nossa própria vida e nossa resposta à chamada de Deus. Quantas vezes somos como Naamã, resistindo a confiar em Deus e em suas instruções por causa de nosso orgulho, nossa necessidade de controle ou nossas próprias expectativas? Como podemos aprender a ser humildes e desapegados, confiando que Deus está agindo em nossas vidas, mesmo quando os caminhos dEle parecem desconhecidos e inesperados? Essas perguntas nos levam ao Evangelho de Lucas, onde encontramos outro exemplo poderoso de como a fé e a humildade são fundamentais em nossa jornada espiritual. Nesse trecho, Jesus está em sua cidade natal de Nazaré, e as pessoas que o conheciam desde sua infância estão maravilhadas com os ensinamentos e os milagres que Ele realizou em outras cidades. No entanto, quando Jesus começa a falar sobre a necessidade de fé e conversão, a multidão fica indignada. Eles não conseguem aceitar a ideia de que Jesus, um homem comum que eles conheciam desde criança, poderia ser o Messias prometido. Eles não conseguem superar suas próprias expectativas e preconceitos para reconhecer a presença de Deus diante deles. Jesus então lhes conta duas histórias do Antigo Testamento, nas quais Deus agiu em favor dos estrangeiros em vez de Zeus próprios compatriotas. Ele lembra a multidão de como Deus enviou o profeta Elias para uma viúva estrangeira em Sarepta e o profeta Eliseu para curar Naaman, o sírio. Essas histórias são um lembrete poderoso de que Deus não está limitado a uma nação ou a um grupo específico de pessoas. Ele age e se revela a todos, independentemente de sua origem ou status social. Essas histórias desafiam a multidão a superar suas próprias limitações e abrir seus corações para a verdade que está diante deles. No entanto, em vez de se arrependerem e abraçarem a mensagem de Jesus, eles ficam enfurecidos e tentam até mesmo jogá-lo de um precipício. Eles não conseguem aceitar a ideia de que Deus está agindo de uma maneira que não se encaixa em suas próprias expectativas e tradições. Essa reação da multidão nos faz refletir sobre como também podemos ser limitados em nossa compreensão de Deus e em nossa capacidade de aceitar sua vontade em nossas vidas. Muitas vezes, queremos que Deus se encaixe em nossas próprias ideias e expectativas, em vez de nos abrirmos para receber sua verdade e sua graça. Podemos ficar presos em tradições e rotinas religiosas, esquecendo-nos de que Deus está sempre nos surpreendendo e nos chamando a ir além de nossas próprias limitações. Queridos irmãos e irmãs, à luz dessas passagens bíblicas, quero desafiá-los a refletir sobre sua própria vida e sua resposta à chamada de Deus. Onde vocês estão resistindo à sua vontade por causa de suas próprias expectativas e limitações? Onde vocês estão se agarrando a ideias preconcebidas e tradições, em vez de abrir seus corações para a ação surpreendente de Deus? Deus está constantemente nos convidando a confiar nele, a sermos humildes e desapegados, a deixar de lado nossas próprias expectativas e nos abrir para a sua graça e sua vontade. Ele nos chama a ir além de nossas próprias limitações e abraçar a verdade que ele nos revela, mesmo quando ela vai contra nossas tradições e conceitos pré-estabelecidos. Assim como na Amã, somos chamados a confiar em Deus e a obedecer as suas instruções, mesmo quando elas parecem insignificantes ou difíceis de entender. Somos chamados a abandonar nosso orgulho e nossa necessidade de controle e a nos submeter humildemente à vontade de Deus. É nessa entrega e confiança que encontraremos cura e transformação em nossas vidas. Assim como a multidão em Nazaré, somos desafiados a superar nossas próprias limitações e preconceitos para reconhecer a presença de Deus em nossa vida diária. Ele está agindo de maneiras inesperadas e surpreendentes, e devemos estar dispostos a abrir nossos corações e mentes para receber sua verdade e sua graça. Queridos irmãos e irmãs, que essa reflexão nos inspire a renovar nossa fé em Deus e a confiar em suas promessas, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Que possamos ser humildes e desapegados, dispostos a abandonar nossas próprias expectativas e tradições para abraçar a vontade de Deus. E que possamos ser abertos e receptivos à ação de Deus em nossas vidas, prontos para sermos transformados por sua graça e seu amor. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Emã. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém.